Todo mundo quase teve um treco, né? Agora de pouco, porque a conta oficial Black Myth e o Kong soltou um comunicado e já com essa imagem desse jeito aqui, press and button, todo mundo, caraca, é a demo, mas não é a demo, pessoal. Soltaram uma ferramenta de bankmark, né? Bankmark? Bankmark? Eu não sei como é que fala isso direito, mas basicamente aquela ferramenta que você pode testar no seu PC para verificar como que vai rodar o game, né? Nas configurações atuais de cada um. Nós vamos testar aqui agora, né? Eu não testei ainda porque estava em live com vocês até agora há pouco, agradeço, aliás, vocês que foram correndo me avisar na live, recebi mensagem, um monte de coisa. Obrigado por esse carinho, galera, e por essa parceria que vocês estão tendo com o canal, junto dessa cobertura de Black Myth e o Kong. Lembrando que isso é para PC, obviamente, é para você testar as configurações do seu PC. E vamos ver, cara, vamos ver. Geralmente vários jogos já vêm com isso, provavelmente o Black Myth vai vir também, só que eles disponibilizaram a ferramenta antecipadamente para todo mundo ver quais vão ser as configurações. Então, se vocês acessarem... Vamos ler aqui primeiro o que eles estão falando aqui. Prepare-se, está quase na hora de começar a sua aventura. A Black Myth e o Kong Bankmark 2 já está disponível para download gratuito na Steam. Essa ferramenta permite que você verifique preliminarmente o desempenho do hardware do seu PC e a compatibilidade do sistema ao executar o jogo. Você pode personalizar as configurações de Bankmark para visualizar os visuais e o desempenho do jogo em diferentes opções gráficas. Essa ferramenta é um aplicativo de Bankmark para PC desenvolvido especialmente para Black Myth e o Kong. Ele é separado do jogo em si e não é jogável. Seus resultados de Bankmark podem auxiliar a equipe de desenvolvimento a identificar melhor potenciais problemas de compatibilidade de software e hardware antes do lançamento oficial. Então, basicamente isso aqui, como eles já estão abertamente falando, é algo que pode ajudar a equipe a fazer com que o lançamento seja redondinho. Vamos lá. Isso facilitará uma avaliação mais aprofundada de potenciais riscos de desempenho e problemas esporádicos, melhorando em última análise a qualidade de lançamento final. Então, quando você entrar na Steam hoje, você já vai ter aqui a opção Black Myth e o Kong Ferramenta de Bankmark. Aí você vai... é gratuito, beleza? Você já vai poder colocar aqui, tem interface em português e tal. E é isso que a gente vai fazer o teste agora, beleza? Bora lá. Tá aí. Black Myth e o Kong. Pressione qualquer botão. Já pensou quando eu estiver assim para poder jogar o game de verdade, né? Eita, nós. Vamos lá. Vamos ver as configurações. Idioma, ok. Exibição, gráficos. Vamos dar uma olhada aqui. DLSS, Ray Tracing completo. Ativa o Ray Tracing completo desenvolvido pela Individa. É necessário uma placa? Tá, eu quero sim. Nível. Quero no Ultra. Vamos ver o bagulho e berrar mesmo. Tudo no Ultra. Vegetação, Ultra. Ultra também. Só para ver o bagulho estar lá, tá, galera? Não vai aguentar, mas vamos ver. Só para ver o bagulho pegar fogo mesmo. Sim. Aplicado. Tá em 1080. Ok. Sincronização, sim. Limitar a taxa de quadro? Não. Tal. Beleza. Desfoque de movimento intenso. Pá. Mano, é isso. Vai pegar fogo. Olha aí. 49, 50, 51 FPS. Tudo no Ultra. A 1080p sem Ray Tracing algum. 53 FPS. 52. É, acho que não vai passar muito mais que isso aí não, hein? Tá sem Ray Tracing, tá, pessoal? Para habilitar o Ray Tracing, eu vi lá que tem que reiniciar. A gente já vai testar com o Ray Tracing já, tio. Mas por enquanto, é. Sem Ray Tracing, com tudo no Ultra. E olha lá, 44, 45 FPS. 43 e caindo. Rapaz. Ah, 1080p, velho. Sem Ray Tracing. Não pega 60, não. Eu estou usando um processador i7 de décima, tá, galera? E uma plaquinha 3080, tá? Não tenho série 40 ainda. Então, no meu PC, o que vocês estão vendo aqui, é o teste a 1080p, sem Ray Tracing, com tudo no Ultra. Ele não chega a 55 FPS. E eu me importo muito, quer ver, ó? Pera aí. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu me importo muito com essa parada aqui, ó. Que eu sei que ela come FPS também. Mas é de mim, mano. Eu não consigo rodar jogo sem estar com isso ativo. Que é aqui, ó. Sincronização vertical. Quando a gente tira, mano, todo jogo vai dar um monte de Screen Tearing. Né? Mas vamos lá. Vamos ver sem, então. Digamos que eu não me importe com isso. Com tudo no Ultra. Sem essa opção habilitada. Vamos ver o que acontece. Teoricamente, agora os frames vão subir. Mas vai ter os Screen Tearing na tela. Nada, velho. Nem sobe. 48, 49. Se mantém a mesma coisa. Já dá pra ver ali os... Na tela, né? Rolando os Screen. Não chega a 50. Rapaz. Ao invés de Ultra. Eu vou colocar no Alto. Sem Ray Tracing e no Alto. Toda a configuração setada no Alto. Vamos ver. Vamos ver. Aplicar. Vamos ver se ele bate os 60. Ou se continua a mesma coisa. 60 FPS. 1080p. Sem Ray Tracing. com tudo setado no Alto. Bateu 60 FPS. Vou deixar até o final pra gente ver dessa vez. Se ele vai ter variação ou se vai manter. Tá mantendo firme. 59, 60. Dá pra ver que ele tem alguns... Probleminhas de... Popim. Você vê que algumas coisas vão aparecendo na sua frente. Como o sombreamento. A grama ao fundo. Tem quem não se importa com isso. Mas eu sou chato. Eu me importo. Mesmo sem Ray Tracing, galera. A água, né? Ela tá muito bonita. Os reflexos da água tá muito bonito. Será que é isso que a gente vai ver no console? 2K ou 1080p a 60 FPS. No que seria a configuração setada no Alto. Do PC? Espero que não. Espero que seja um pouquinho mais. Olha os popins ali embaixo na grama. Vocês viram? Aparecendo do nada na frente. Bom. O que você tá achando, cara? Vocês já fizeram o teste aí no micro de vocês? Não fizeram ainda? Meu, se você vai jogar esse game no PC, pelo amor de Deus, vá fazer o teste agora. Tá? Faça o teste e comenta aqui o que você achou, qual foi o resultado que você obteve no seu processador, na sua placa, enfim, na sua máquina, né? manteve tudo. É, eu acho que no meu PC vai ser isso aqui, ó. pra rodar ele bonitinho. É essa configuração, ó. Olha lá. 60 FPS. Tá ali as configurações, tudo no Alto, sem Ray Tracing. tá tendo escalonamento de DLSS, sim. tá tendo. Tá rodando o DirectX 12. É. Rapaz. Bom, beleza. Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou habilitar o Ray Tracing, deixando tudo no Alto ainda. Eu já vi, galera, que no Ultra não dá pro meu PC. Se eu colocar no Ultra, ele não chega nem a 55 FPS. Então agora eu vou reiniciar o game e colocar, deixar mesmo no Alto, do jeito que tá, só que com o Ray Tracing ativo, pelo menos no médio. Vou deixar no médio. Aplicar. E aí vamos reiniciar. Nossa, pesou. Pesou. 40. 39. Olha aí, cara. 40 FPS. Habilitou o Ray Tracing, acabou pra mim. Rapaz. 35 FPS, 34. É. Pesou. Eu, Kalil, não vou conseguir desfrutar do game em toda a sua qualidade. Provavelmente, quem vai ser capaz de fazer isso, né? São pessoas que possuem aí uma placa aí da série, sei lá, 40, né? Aí uma 4080, uma 4090. quem tem uma 4090, provavelmente vai se deliciar. Mas eu aqui com a minha 3080, já tá claro pra mim. É 1080p sem Ray Tracing. ou até 2K, né? Vamos testar no 2K. Vamos ver como é que tá no 2K. Eu não vou tirar nada, não vou mudar nada da setagem, vou deixar no alto, vou tirar o Ray Tracing. Vamos ver como é que fica em 2K, tudo no alto, sem Ray Tracing. Sessentinha. Em 2K, sessentinha. Tá, beleza. Vamos colocar no Ultra agora, em 2K. É isso aí, ó. É o que a gente já imaginava, olha lá. 50, 52, caiu pra 49 aquela hora, ó. Agora volta 51. Galera, e pra fechar, pra fechar de vez mesmo, eu sei que vai dar ruim, mas só pra dizer que a gente não testou, né? É, fora essa configuração aqui de Ultra, nós temos uma última, que é trechos cinematográficos. Mano, só deu habilitar isso aqui, hein? Só deu habilitar isso aqui, tudo ali já fica em vermelho, dizendo que vai causar problema, ó. Tudo, 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 tudo. Esquece. Isso aqui é pra 40, 90 mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô com ele a 1.8... 2K, né? Deixa eu ver. Se eu colocar 1.080p, será que muda isso aqui, ou se ele continua a mesma coisa? Vamos ver, pera aí. 1.080p. Nossa, ainda continua. Tudo, tudo, tudo. Rapaz, tudo com alerta. Mas só pra vocês saberem que existe, tá? Vou deixar ainda no 1.080p. Só pra vocês saberem que existe. Vamos ver qual é que é a dessa daí. E vamos ver a quantos 20 fps vai rodar. Se no Ultra ele já ia no máximo até 50, né? 55. Nesses trechos cinematográficos aqui. Olha! Olha! Não, calei minha boca aí, ó. 49 fps. Sem ray tracing ativo. 2K rodando. Beleza? Com as configurações setadas nesses trechos cinematográficos. Não é o ideal. Porque ele ainda, né? Não chega nos 50, não se mantém ali. Fica 40. Mas é só pra vocês saberem que existe. Provavelmente, os trailers que vocês estão vendo, todos, né? Do jogo. É nessa configuração, né? Mais a opção de ray tracing ativo nos Ultras da vida, tá ligado? Mas olha aí. 39, 41. Mas convenhamos que dá uma diferença, né, meu? Só olhando aqui, sem ray tracing, só de colocar nessa opção cinematográfica, a parada já muda, mano. Apareceu uma bola ali que eu não entendi o que que é, mas, enfim. Pena que os FPS morrem, né? Mas, ó. Nossa, fica muito bonito. Cara, eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o resultado dessas análises que vão sair na sexta-feira agora, galera. Sério. Eu tô muito curioso pra ver o que eles vão falar, se vão reclamar do desempenho, da otimização, otimização, se não, vai de cada um também, sei lá, também, do PC, né? Mas, assim, eu, particularmente, eu achei pesado, né? Ele é pesado. Pra você poder rodar esse game com tudo que ele tem a oferecer de mais bonito e tal, vai ser realmente nas placas mais parrudas ou se você não se importar em ficar tendo inconsistências de FPS, né? Mas, e aí? Fez o teste? Não fez? Cara, corra fazer e comenta aqui no canal qual foi o resultado. Eu tô curioso pra ver como que isso aqui vai ficar no console, velho, de verdade. Galera, eu vou ficando por aqui, beijo no coração, tamo junto, é nóis, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!